Você gostaria de alterar a aparência da sua casa? O que acha da ideia de trocar o piso? E se além da aparência, ainda pudesse facilitar a limpeza diária? Aí é muito bom para ser verdade, parece até sonho! Um sonho que pode ser realidade com a troca da cerâmica por pisos laminados ou vinílicos. Troca de piso, pedreiro, sujeira, o sonho está virando pesadelo! Não com a Acácio Decor! Instalação de pisos laminados e vinílicos, sem precisar quebrar seu piso cerâmico. Instalação sem sujeira e com rapidez. Limpar sua casa será muito mais fácil a partir daí. Basta apenas um pano úmido e estará tudo limpinho. Fazemos a venda e caso não possua mão de obra, também instalamos pisos vinílicos e laminados. Além das guarnições para portas para deixar o seu ambiente muito mais prático. Acácio Decor. A praticidade você encontra aqui.